Começamos o nosso Balanço Geral falando de economia retomada. Braço do Norte recebeu essa semana um dos eventos mais importantes do agronegócio, a Expo Jersey. A iniciativa deu pontapé inicial para a retomada dos eventos na cidade, que é considerada a capital nacional do gado Jersey. Leite dá mais alta qualidade para o consumo humano, mais nutritivo porque tem mais cálcio e proteína do que outro tipo comum. Santa Catarina é a quarta maior produtora de leite no Brasil, e este é o leite produzido pelo gado da raça Jersey. A espécie é destaque na produção leiteira de Braço do Norte, município que leva a fama de capital nacional do gado Jersey. Nós temos um diferencial para os outros animais de leite, que é a porcentagem de gordura do leite do Jersey. É um dos melhores leites que se tem para comercialização, bem mais procurados, pelo fato de ter uma maior concentração de gordura que os demais leites. A produção de leite no estado aumentou mais de 220% nos últimos 21 anos. O leite também é um dos produtos mais importantes para a agropecuária catarinense. São pelo menos 70 mil famílias que atuam no ramo. E para fomentar a retomada dos eventos no setor no sul do estado, a Expo Jersey, iniciativa que reúne produtores de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, promoveu palestras e julgamentos e premiação dos 160 animais inscritos. O Brasil do Norte possui atualmente 490 propriedades rurais que atuam na produção de leite. E o gado Jersey, por exemplo, é um grande atrativo quando o assunto é a qualidade genética do animal e também a do leite produzido por esta espécie. A grande maioria dos nossos produtores, e cada propriedade construindo cultura, fornece dejetos para três ou quatro outras propriedades, para fazer fértil irrigação. E todos sabem que o gado de leite produz por aquilo que ele come. Ele tem que ter uma boa genética, mas ele também tem que ter comida. Então, o que é problema de um lado, vira solução para outro. A fértil irrigação, nós temos uma boa produção de pastagens, uma boa produção de silagens, e isso faz esse casamento dar certo e ter esses dois produtos é muito bem desenvolvido em Brasso Norte. Vener é produtor rural, lida com um gado Jersey há mais de 25 anos. Veio de Bagé, interior do Rio Grande do Sul, para conhecer de perto a produção do leite catarinense. Ele expôs alguns de seus animais na feira, oportunidade para a troca de experiências entre produtores e valorização deste tipo de trabalho. Na verdade, ainda não se tem a bonificação expressiva em cima dessa qualidade do Jersey, mas já está se criando políticas, as empresas já estão reconhecendo essa melhor qualidade e desenvolvendo programas de bonificação, de pagamento em cima dessas qualidades. As características do gado Jersey se adequam diretamente com a topografia local. E o tamanho e a relação com o homem também facilitam a rotina de produção do leite, um dos mais saborosos para o consumo. A grande maioria das nossas propriedades, elas têm morro, elas têm uma grande inclinação. O Jersey, ele consegue, com o tamanho, com pouco peso, subir bem esses morros, ele se adapta muito bem. Legenda Adriana Zanotto